E uma blitz para a bicicleta tem gerado bastante polêmica aqui na internet. Uma das pessoas que resolveu criticar tudo isso foi o Eduardo Bolsonaro, que em seu Insta compartilhou o seguinte vídeo que vamos ver juntos. Para todo mundo aí e perguntar se está... Esse serviço essencial. Bom dia, o senhor está indo para onde? Eu estou voltando do trabalho, chefe. Estava trabalhando em seu Vicente. Então o senhor vai encostar ali que a gente vai fazer uma atuação do senhor. Tá bom? Pode deixar que eu levo a bicicleta para o senhor. Claro. Acompanha a gente aí. Isso aí foi em Cuba? Que nada, pé de pano. Isso foi no Brasil mesmo. O uso da máscara é obrigatório em Santos. É, o seu diretor estava fumando, chefe. Estava trabalhando com a máscara. Então, o decreto não fala que você pode tirar a máscara para fumar. Será que o decreto fala se o policial pode tirar a máscara para tomar água? É verdade, pé de pano. Muito bem observado. Eu também queria saber disso. Safadeza e covardia. Um absurdo o que estão fazendo com o povo brasileiro. Então o uso de máscara é obrigatório. Você já tinha visto blitz para bicicleta, pé de pano? Eu não. Eu estava achando que isso aí era pegadinha do Silvio Santos. Infelizmente, não é pegadinha do Silvio Santos, pé de pano. Antes fosse. E também não é do João Kleber, pé de pano. Canalhas! Sim, pé de pano. Verdadeiros canalhas. Cagas! Cagas! Então é isso, pessoal. Falam tanto em lockdown, em trancar tudo, mas o alimento que está sobre a nossa mesa hoje foi produzido por um, em aspas, irresponsável que não parou de trabalhar, como pessoas que você viu neste vídeo aí. Mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre tudo isso. Deixa aí embaixo que eu quero saber, hein? Muita gente criticou. Sim, pé de pano. Uma das pessoas que criticou foi o Nicolas Ferreira, que disse ali na postagem, os mesmos que ficam indignados porque o presidente come sem máscara. Vamos deixar o like ali pra ele. E o Eduardo Bolsonaro terminou dizendo o seguinte, nunca vi tanta ignorância ou seria boçalidade. Meu Deus. É, eu concordo com o Eduardo Bolsonaro e vou deixar um like aqui pra ele. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você pensa? Comenta aí embaixo. Por isso que eu estou fechadão com o capitão. Isso eu não vou admitir. Também. E até 2026. Muito obrigado. Um forte abraço.